Perto de 30 associações de pessoas com deficiência, membros do FAMOD, foram capacitadas em matéria de sustentabilidade. O treinamento, que decorreu em Maputo, tem como objetivo garantir que estas associações tenham a capacidade de incorporar a componente sustentabilidade nos seus projetos. Foi feita uma análise global do que é a deficiência. O que será antes, agora e o que será no futuro. Foram levantados vários aspectos positivos, outros negativos. Depois estamos numa fase em que é preciso introduzir no meio desta componente uma peça importante que é o desenho do projeto. Elaboração do projeto, como é que o projeto deve ser elaborado, as técnicas de elaborar um projeto. Essa capacitação é uma capacitação muito importante para a área da deficiência porque é a partir dessa formação que nós estaremos aptos a conseguir fazer projetos de forma a eliminar a principal causa, que é a questão da discriminação. As associações beneficiárias consideram a formação oportuna e esperam que muita coisa mude na vida das pessoas com deficiência. Muita coisa pode vir a melhorar porque nessa capacitação que estamos a ter, muitos de nós, nas nossas associações, não sabíamos como elaborar os projetos. Mas com essa formação vamos poder saber como elaborar os projetos. O treinamento é parte das atividades desenvolvidas pelo MASC em prol da pessoa com deficiência em Moçambique. Esta capacitação surge em continuidade do lançamento que foi feito no estudo na área de economia política. E tem como principal objetivo dotar as OPDs de capacidades no desenho de projetos, especificamente nas áreas temáticas identificadas ao longo da avaliação que foi efetuada. Então foram constituídos grupos temáticos e espera-se no final deste exercício que se saia, vamos assim dizer, com seis projetos desenhados. Estiveram na formação cerca de 50 pessoas representantes de associações de pessoas com deficiência de todo o país.